Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Um temporal coloca o Rio de Janeiro em estado de atenção e em São Paulo, professores de escolas públicas serão testados para saber se estão imunes ao coronavírus. Agora, no Jornal da Record. O Temporal que cai desde cedo no Rio de Janeiro coloca a cidade em estado de atenção. Vias importantes estão alagadas. Boa tarde, Silvestre e Serrano. Como é que está a situação aí nesse momento? Boa tarde, Janine. Ainda está chovendo muito em todo o município, em todo o Rio de Janeiro. A situação está bastante complicada. Há vários bolsões d'água impedindo a passagem de carros em ruas e avenidas ao longo de todo o Rio de Janeiro. Equipes da Prefeitura tentam, estão trabalhando bastante na retirada de árvores que caíram e interditaram ruas. Sirenes foram acionadas em 13 comunidades com alto risco de deslizamento. O Centro de Operações do Rio informou que só na capital choveu nas últimas 24 horas, o esperado para todo mês. E a previsão para hoje ainda é de chuva forte à moderada. Janine. A imagem atrás de você é impressionante. Obrigada, Silvestre. O governo federal autorizou o envio da Força Nacional para ajudar no combate às queimadas no Pantanal. Boa tarde para você, William Franco. Quando é que chega a tropa? Oi, Janine. Boa tarde para você. A tropa com 43 agentes deve chegar ainda nesta semana. As queimadas no Pantanal já devastaram mais de 3 milhões de hectares este ano. Área maior do que o estado de Alagoas. Mesmo com a chuva, a situação ainda é crítica em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e também em Cáceres e Poconé, em Mato Grosso. 37 fazendas já foram vistoriadas pelo Instituto de Meio Ambiente. Janine. Obrigada, William. Na Califórnia, o incêndio florestal se aproxima da região nordeste de Los Angeles. O incêndio avançou impulsionado pelo vento. Cerca de mil casas estão ameaçadas. 19 mil bombeiros tentam combater mais de 27 focos em todo o estado. Flor de Lins é ouvida pela Corregidoria da Câmara dos Deputados. Ela é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, e pode perder a imunidade parlamentar. Boa tarde aí pra você, Alessandro Saturno. Como é que foi o depoimento dela? Oi, Janine. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, esse depoimento sigiloso durou cerca de duas horas. Flor de Lins chorou muito. Ela respondeu a 10 perguntas e se defendeu de 7 mensagens enviadas pelo celular que a incriminariam. O Corregedor segue agora pra fazer o parecer que será encaminhado à mesa diretora da Câmara. Lembrando que caberá à mesa diretora decidir se leva ou não o caso para o Conselho de Ética. Janine, volto com você. Obrigada, Saturno. O Brasil deve ter este ano a segunda maior safra de café da história. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma produção de mais de 61 milhões de sacas de 60 quilos. Uma safra 25% maior que a do ano passado. Mais da metade será colhida em Minas Gerais, que é o maior produtor de café do país. Professores de escolas públicas de São Paulo serão testados pra saber se já estão imunes ao coronavírus. Boa tarde, Camila Busnello. Isso deve definir a volta às aulas? Boa tarde, Janine. Exatamente isso. O resultado deve ser divulgado no início de outubro. Isso deve ajudar a Prefeitura a tomar a decisão sobre a volta das aulas presenciais na capital ainda este ano. Os testes sorológicos começam na próxima semana. E uma outra informação super importante é que esse mesmo estudo já foi feito com alunos tanto da rede pública quanto privada aqui na capital. Eu volto com você, Janine. Obrigada, Camila. O Ministério da Saúde aprovou um estudo enviado pela CBF para a volta do público nas séries A e B do futebol a partir de outubro. Num primeiro momento, será permitido apenas 30% da capacidade dos estádios. A reabertura parcial vai depender do aval das prefeituras que devem levar em conta normas sanitárias e condições da pandemia. Belo Horizonte, por exemplo, já anunciou que não vai permitir a volta, não neste momento. E uma última informação, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS informaram que 202 médicos peritos já retornaram ao atendimento presencial em 86 agências espalhadas pelo país. E 1.071 pessoas foram atendidas. Chega o fim dessa edição. Fica agora com o Cidade Alerta. Um bom pedido de taxa a você. Se cuidem. E a gente se vê amanhã.